Música Em 2019, Goiânia acolherá o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação. Como forma de se preparar para este grande evento nacional, a Arquidiocese de Goiânia realiza o seu 1º Muticom, Mutirão de Comunicação. Música O 1º Muticom de Goiânia se propôs a motivar e articular a Pastoral da Comunicação em todas as paróquias da Arquidiocese. Na verdade, são dois aspectos importantes para nós, nesse 1º Muticom Arquidiocesano. O primeiro é realmente incentivar as paróquias a que tenham uma Pascom vibrante, atuante, moderna, que consiga realmente ajudar as outras pastorais. E aquelas paróquias que não têm, que tenham, e aquelas que já têm, que aprimorem, então, o seu trabalho. E depois, em segundo lugar, de fato, é preparar o Muticom Nacional. Por isso que nós procuramos trazer conferencistas bons, de alto nível, para que as pessoas fiquem já encantadas e fiquem já na expectativa do que vai acontecer aqui em Goiânia no ano que vem. O Muticom é também espaço de capacitação dos agentes da Pascom para que possam contribuir, através dos meios e processos comunicativos, com a evangelização e formação do povo de Deus. O Muticom, ele é um mutirão de comunicação. O Muticom, ele tem como objetivo é suscitar esse diálogo entre os agentes das pastorais de comunicação, com os comunicadores católicos em geral, e também com os comunicadores da sociedade. A Arquidiocese de Goiânia quis reunir as pessoas que trabalham com comunicação nas comunidades, nas paróquias. O primeiro Muticom que a gente realiza na Arquidiocese de Goiânia, ele é uma preparação para o Mutirão Brasileiro de Comunicação na sua 11ª edição, que vai acontecer em 2019, aqui em Goiânia. O objetivo desse evento é oferecer formação, capacitação para aqueles que querem crescer, amadurecer no trabalho de comunicação, mas também motivar outras pessoas a se engajarem na Pastoral da Comunicação. A cerimônia de abertura do Mutirão de Comunicação contou com a presença do arcebispo de Goiânia e de seus bispos auxiliares. Em seu pronunciamento, Dom Washington Cruz destacou a importância da Pastoral da Comunicação. A Pastoral da Comunicação é das pastorais, entre as pastorais, uma das mais importantes, porque se trata de aprender a comunicar não apenas noções, conceitos, palavras, mas uma pessoa, Jesus Cristo, que se serve de tudo isso, mas se não comunicamos o nome, a vida, a pessoa de Jesus, não estamos fazendo a Pastoral da Comunicação. Como forma de inclusão, o Mutirão começou com a mensagem do Danilo, que é da Pastoral dos Surdos. Daí surge o desafio de, enquanto comunicadores cristãos, estarem atentos a todas as realidades. O tema do Mutirão foi criatividade, eficácia e missão do leigo na comunicação da igreja. A primeira conferência foi ministrada pelo irmão Diego Joaquim, com o tema A Pastoral da Comunicação na Igreja do Brasil. A Pastoral da Comunicação é a equipe que, nas comunidades, nas paróquias, realiza o trabalho específico da comunicação, que não é só alimentar ou fomentar os meios na comunidade, mas articular a dinâmica do encontro, da comunicação, da articulação pastoral em nossas comunidades. Dando continuidade, o jornalista e professor Paulo Giraldi abordou o tema A Missão do Comunicador Católico Frente aos Desafios das Novas Tecnologias. Olha, nós, enquanto leigos, chamados a uma missão, a uma vocação na igreja, precisamos ter como desafio, principalmente, como encaminhamento a algumas práticas, a principalmente o testemunho coerente nesse universo das tecnologias digitais e redes sociais. A coerência no testemunho. Também, um segundo ponto a ser destacado, principalmente, é esse compromisso com a Boa Nova de Cristo. Ou seja, a tecnologia nos ajuda a levar essa mensagem, a potencializar essa mensagem de Cristo. Como que eu, comunicador católico da PASCOM, posso colocar a minha vida também a serviço deste anúncio? Ou seja, a tecnologia não pode ser utilizada em primeiro plano para esse anúncio. Ela é um complemento daquilo que eu faço para que a mensagem de Cristo chegue a muito mais pessoas. Em seguida, a jornalista e especialista em convergência midiática, Patrícia Luz, falou sobre o planejamento técnico e consciência pastoral. Toda a ação humana, ela acontece a partir de um planejamento mínimo. Todo dia, a gente, quando acorda, a gente pensa no que a gente vai fazer para que a gente possa viver bem aquele dia. Então, o planejamento é algo que já está em nós. E na ação da igreja, ele é importantíssimo para que a gente possa antever as situações, para que a gente possa organizar a nossa pastoral. E pensando na comunicação, para que a gente possa considerar todas as pessoas. Entender como funciona a comunicação numa comunidade exige da gente um planejamento. Exige que a gente pare para refletir, que a gente organize esses fluxos de comunicação e que a gente possa prever algumas atitudes, algumas atividades. Então, é o planejamento que vai me dar a base para o trabalho pastoral. Após as conferências, foi aberto um espaço para que os presentes pudessem fazer seus questionamentos aos expositores. Foi um momento forte de interatividade. Como parte da metodologia do Multicom, foram realizados cinco workshops com a finalidade de dar dicas para a atuação dos agentes da PASCOM. Os workshops foram O professor Volmir Amado, reitor da PUC Goiás, abriu a mesa redonda abordando a importância da atuação dos leigos e leigas na Pastoral da Comunicação. O importante é que os leigos assumam de corpo inteiro esse protagonismo a que são chamados. E com isto, a Pastoral da Comunicação, as equipes de comunicação, não apenas sejam exercidas como ferramentas, mediações, mas também que sejam a capacitação para que o protagonismo seja de corpo inteiro, de cada cristão leigo, na comunidade, na igreja e na sociedade. A mesa redonda reuniu também todos os ministrantes dos workshops para que cada um pudesse comentar o conteúdo de cada oficina. O mutirão reuniu cerca de 280 participantes vindos das mais diversas paróquias da Arquidiocese de Goiânia. Para eles, o mutirão alcançou todos os seus objetivos. Cara, eu achei muito interessante, ainda mais as oficinas que agregaram bastante no nosso conhecimento, a que a gente acabou de sair, por exemplo, ele trouxe a vivência e a realidade que ele teve, como ele soube lidar e superar todos os obstáculos que a mídia pode trazer e os impactos que isso causa. O encontro é bastante importante, até porque agora nós que estamos no processo de implementação da PASCOM na nossa paróquia, é no intuito de formação, de formação dos agentes de PASCOM. Eu acredito que esse encontro é muito fundamental para reforçar o nosso papel de cristão, sobretudo diante dessa frente digital. Traz novas ideias, orientações, conhecimento dentro daquilo que de repente é permitido ou não, do que pode ser feito ou não, e a melhor forma de se fazer comunicação dentro da igreja. Eu achei de muita valia. Primeiro porque, como nós temos integrantes novos na PASCOM, eu queria dar um pontapé inicial, né, para que eles pudessem ter uma noção do que é trabalhar em comunidade enquanto PASCOM. E para a gente que já caminhava há algum tempo, a gente precisava de uma renovada também, sabe, dar um lápis na nossa pastoral e dar uma renovada. E foi bacana, foi muito bom. Uma celebração eucarística, presidida por Dom Levi Bonato, encerrou o primeiro Multicom Arquidiocesano. A Eucaristia nos lembra a todos que a comunicação deve criar e fortalecer a comunhão. Com o primeiro Multicom, a Arquidiocese de Goiânia dá o pontapé inicial para 2019, que venha o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação. A Arquidiocese de Goiânia dá o pontapé inicial para 2019,